Ela já foi tão presente em Realeza que está até no brasão do município. A araucária por aqui estava por todos os lados, por isso Realeza tinha outro nome na década de 60. Realeza chamava-se no início Realeza do Pinho, porque a fartura de pinheiros era muito grande. O tempo passou e a espécie foi ficando rara por aqui. Por isso, um projeto do Rotary Club Realeza pretende mudar a paisagem do município nos próximos anos. Através de algumas parcerias, os rotarianos estão percorrendo escolas da rede municipal para fazer o plantio da araucária com estudantes. Não tem mais pinheiro em lugar nenhum, então a gente com esse projeto vai dar semente para o pinhão, para as crianças fazerem o replantio. Na escola municipal de Campo Modesto de Palma, 90 alunos de 7 a 10 anos receberam informações sobre a importância da espécie e semearam o pinhão. As mudas serão entregues para os alunos realizarem o plantio nas casas. Elas vão cuidar, porque essas sementes têm que brotar, então as professoras vão cuidar. Aqui nós temos duas escolas do interior hoje, elas vão cuidar aqui e a hora que tiver já uma mudinha maior, cada um vai levar e a gente vai ver esse plantio agora das crianças daqui a um tempo. O aprendizado vai ao encontro com cuidados ao meio ambiente repassados nas aulas. Isso agrega em muito o desenvolvimento dessas crianças. Nossa amada realeza, antigamente totalmente cheia de pinho, estamos tentando resgatar um pouco disso através da consciência, através do caráter dessas crianças, dos nossos pequenos. Após semear o pinhão, os alunos não viam a hora de levar a muda para casa e repassar os conhecimentos aos familiares. Eu acho importante que é bom para comer, é bom para a natureza, é bom para as suas coisas. Vai nascer os pinhãozinhos e com os outros pinhão eu também vou plantar mais pinheiros. Fazer um reflorestamento. Isso. Vou ver se meus familiares com certeza vão me ajudar a plantar para conseguir voltar a ser realeza do pinho. A gente está na mão deles, então se eles entenderem a importância da árvore, a importância do plantio, a gente está salvo. Que em 20 anos a gente consegue reflorestar o Brasil se nós quisermos.